Música Xalom Acabando de desembarcar aqui em São Luís Pra mais uma turnê Agora, essa turnê aqui no Maranhão Com o Fra Jovem E também uma grande festa Lá na quadra João Lira Sobrinho Lá no Parque Timbira Vamos nessa Olha quem veio me receber aqui, ó Pastor Tony Eita, rapaz Música Sem amor e sem carença Sem amor e sem carença